Fala pessoal, desde Viana aqui de volta, hoje dia 19 de fevereiro, sabadão, estamos aqui mais um dia trazendo os dados da barragem de Kixaramobim, essa barragem que ela não recebe as águas da transposição do rio São Francisco, ela está aí no leito do rio Kixaramobim, que fica na bacia do açude Banabuiu, hoje se encontra na cota 96.69, diminuiu nas últimas 24 horas 5 centímetros, ela está com uma porcentagem de apenas 3,89% da sua capacidade total, já está secando, está em um nível bastante crítico já e as chuvas de fevereiro não estão ajudando, existe uma adutora que vai vir do açude Fugareiro, o açude que fica acima aí do rio Kixaramobim, para transferir as águas para a barragem de Kixaramobim, mas também ele não está numa situação tão boa, hoje dia 19, ainda a adutora não foi ativada, para transbordar a barragem precisa pegar hoje 5 metros de água e 31 centímetros, 5,31 para a barragem transbordar, olha aí o tanto que já baixou pessoal, baixou e baixou bastante e no ano de 2022 até hoje com a falta das chuvas ainda não teve nenhum aporte nesse ano, valeu pessoal até o próximo vídeo se Deus quiser.